O Ex-Angola Imochi, do conhecimento da nossa ancestralidade rumo ao futuro comum. E hoje, o Ex-Angola Imochi. Caros amigos, bem-vindos a mais uma edição do Ex-Angola Imochi. Todo o trabalho tem e faz história. Nesta edição vamos mostrar-lhe o quanto tem sido prazeroso trabalhar para produzir conhecimento e criar uma Angola cada vez mais próxima de todos nós. Nesta primeira parte do nosso programa de hoje, vamos oferecer-lhe momentos inesquecíveis do percurso do Ex-Angola Imochi. Veja a seguir. Quando partimos decididos, com ideias sólidas e pretendemos vê-las materializadas, torna-se importante perceber que só acontece aquilo que é feito. Fazer é o lema fundamental para ver uma ideia ganhar cor. Este bar para nós é muito importante. Trazer este princípio ao Ex-Angola é decidir fazer sem esperar ser uma tarefa fácil. Pois, existem entre nós aqueles que tudo fazem para não se aprofundar o conhecimento sobre a nossa antropologia angola. O que é o que é que a gente tem, é que a gente tem que fazer, porque o que é um país? O que é o que é o que é? Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Vamos até ao âmago da verdade, pesquisar e trazer para si dados da investigação científica cultural dos nossos ancestrais, para exibição nos palcos, em cinema, teatro, música, dança e pratos típicos de Angola. Recolha de depoimentos inéditos E debates universitários à volta da nossa cultura 18 províncias, 18 meses, 18 exibições E 36 episódios na televisão pública de Angola West Angola Imochi A abertura da 35ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADEC Foi ainda marcada pela apresentação especial do projeto Imochi We are one, somos um só Liderado pelo músico angolano Tony Nguchi O projeto Imochi reúne mais de 80 artistas africanos O próximo desafio é um périplo pelos 15 países membros da SADEC Que vai terminar em Angola com uma apresentação no deserto do Namíbe Durante a sessão de trabalhos, os signatários dos 15 países que integram a organização Vão debruçar-se sobre a estratégia para a industrialização da SADEC Que foi alinhada à Agenda 2063 Pedro Faria, José Zua e Sílvia Samara A TPA, em Gabron, Botsuana West Angola Imochi Queria parabenizar a West Angola E a TPA Pela iniciativa De dinamizar E divulgar o conhecimento Sobre a história da África O chefe de Luanda Ficou interessado Em abraçar Esse projeto Porque Inscreve-se no quadro De uma das Suas missões Que consiste Em despertar O interesse Pela herança cultural Da África O interesse É que o que está reorganizar É que o criado É que o apetá Não me deseja É que eu entendi É que o juízo Se tudoも Que ele é um A É É É É É Falar do Exangola, teola é vida, é alegria, é euforia, é tudo. Trabalhar com o Exangola tem sido uma grande e boa experiência para nós. Temos bebido muita coisa dos outros grupos que têm vindo das outras províncias. Temos aprendido coisas que nunca pensamos que um dia haveríamos de aprender. Por exemplo, eu vi quando a província do Isner veio para cá com seu lindo e magnífico trabalho. Por isso que é dança tradicional. Eu vi uma tradição, por acaso até nos interessou muito, nós como exangola, né? Eles antes da exibição, antes da hora do trabalho, eles estavam a fazê-la uma tradiçãozinha. Os batucos estavam no chão e outros instrumentos. Molharam com o vinho, acenderam fogo. Era uma coisa que nós os bailarinos, digo eu porque estou a falar do grupo de dança, nós os bailarinos precisamos de aprender. Para mim foi um prazer interpretar o grande rei Ngola Quiluães da província de Malães. Então eu tive mais que me entregar, ver os vídeos como é que é o grande rei Ngola Quiluães e trazer a cultura de Malães para Luanda, na pele de Milton, a interpretar o grande rei Ngola Quiluães. Desde 2016, que nossos objetivos cerraram a objetividade e partimos conscientes da adversidade pelo caminho. Mas não hesitamos fazer e começamos com a mais importante ação, fazer. Começa a festa! Dá licença, meu pai. Te amo? Sim, papá. Desculpa, pai. Sim. Pai, que a bebida acabou. Lá fora a festa está tão boa, que o povo precisa de mais bebida. Eu não sei porque é tão complicado aqui, pai. Eu estou simplesmente a adorar os meus antepassados, coisa que eu faço com muito orgulho. Portanto, retire-se! Já não me esquebro aqui. E prepare-se para a casa. No mínimo estás a brincar conosco. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. O que é isso? Você não entende nem tempo. A ideia é te tocar na cara do seu pai. Mãe, 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 Mãe. Morangano. A pulseira. A lua é a mulher. Como é que vai passar para aí? Essa pulseira dos meus e dos teus antepassados. Essa. Pedir a lua é para guardar bem este locano. A filha obediente. Esse macacau vai morrer. Eu não aguento com isso. Morangano. 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 Dá licença, tio. Tio. Eu, como primeiro filho, venho a dizer que a lua não tem força suficiente para lutar contra nossos inimigos. Porque ela é uma mulher. Eu já te dizia. A herança. Não vem como dente da boca. Mas sim. Conquistas. por causa da vossa temosia. Por causa da vossa temosia. O seu pai. Deixou todo o poder. A nossa rainha. Luiz. E eu. Não tem poder. De desobedecer. As palavras. Do falecido conde. Nato. Luiz. Do falecido conde. 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 Tinhama. Está escrito. Está escrito. Isso não vai ficar assim. E não vai ficar assim. E ainda vai acabar mal. O falecido conde. Majestade. Há um desconhecido. No nosso poço. No nosso território. Tu. Agarra um desconhecido e entrega um pra cá. Tio. Será possível. O Tinhama juntar-se com estranhos. Para trazer desconhecidos aqui. No nosso território. Tio. Este homem. É aquele que roubava. A bebida. A bebida. Segundo a nossa tradição. Este homem. Merece. Ser forte. O Tinhama estava furioso. A procura de bebida. Afinal este ladrão. E que roubava. Peço a todos os membros da corte. Para que não matem. Antes. Temos de saber. De onde veio. Para onde vai. Qual é o seu nome. E o que está a fazer aqui. No nosso território. O que são. Pena. Para onde irá. Para onde irá. Para onde irá. Eu sou uma mulher de Ngane e de Ngane. Eu sou uma mulher de Ngane e de Ngane. Eu sou uma mulher de Ngane e de Ngane. Eu sou uma mulher de Ngane. Essa é a verdade. Sem saber qual é o território em que eu estava, e com a sede em que eu sentia. É quando eu tentei beber água naquele poço. Mas quando chegaram duas meninas, tentei explicar. Não, não. Cá está aí, Gil. Finalmente, és um homem trabalhador. Pois, a partir de hoje, estarás a trabalhar aqui, como escravo, nas construções das obras do reino. como escravo. Eu sou um homem de Ngane. Os homens negros, eles estão vestidos de Ngane. Você é esposa dela 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 da Ngane. Eu sou uma mulher de Ngane. Os homens que sejam at förengendo. 1,2 1,2 1,2 2,3 2,4 1 É com bastante dor E uma angústia muito grande Que eu venho lhe dizer Que sua filha Tembo Tembo e Kalinga Morreu durante a nossa família Não Mãe me tembo Mãe Eu me deixo com o Taiza E no que lá como chico o En Domo e Ney Eu sou Helena Será que ele recuperou? Acuenta tempo Mota a Luana e Nenica Fanga Mota a Luana Eu me deixo com o Luiz Meu amor Eu vi que você não tem Luiz Luiz Guena 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 Eu me deixo com o Luiz Eu te amo Eu te amo E a dor E eu te amo E eu te amo E eu te amo Eu te amo Luana Terra de Cultura Muxico Verso da Baixa Doutor, esta é mais uma forma de, enfim, chegarmos à conclusão de que a arte, os artistas, eles são de facto uns bons transmissores daquilo que são os conhecimentos, os ensinamentos que vêm de trás. Sem dúvidas, os artistas têm grande responsabilidade, daí que são convidados, incentivados a estudar cada vez mais, sobretudo através dessa representação, é porque é um trabalho que foi feito, é um trabalho árduo. E muito bem feito, muito bem apresentado. Daqui o incentivo também pelo conhecimento da história local, e como vimos, são artistas locais, locação do Muxico, e podemos ver como falam a língua local. Eu acho que isso é bom. Tanto é uma responsabilidade de cada um de nós, ter a responsabilidade de dominar a sua língua e conhecer a história local, para evitarmos outros olharem, escrever a nossa história segundo a sua visão. Primeiro a língua e depois a história local. Aqui estou a falar completamente da questão da microhistória. O que é a partir da história local, é que nós vamos escrever a história de Angola. A história de Angola. No caso, juntando-se a várias peças, vamos escrever a história de Angola. E eles estão a fazer a sua parte. A nossa produção compilou os momentos mais importantes deste momento histórico que aconteceu na Fundação Sagrada Esperança e mais, fez mais, o hino da União Africana cantada em Swahili e legendado em português. Acompanhe a seguir. Acompanhe a seguir. Acompanhe a seguir. Tujitowe wenyewe kupamba na pamoja, uru na umoja vita wale Enyi kwana na minti wa Afrika, mwili wachua, mwili waanga Tujifanye Afrika mti wauzima Tungane sote na tujibigishe, kutoa kili chobora kwa Afrika Chimu kola wanadamcheche mya tamatuni, tumaini letu wakati wa mafarakano Enyi kwana na minti wa Afrika, mwili wachua, mwili waanga Tujifanye Afrika mti wauzima Hoje, 2020, continuamos ainda no início da nossa nobre e longa missão Mas, fizemos acontecer Wes Angola Imochi Tujifanye Afrika mti wachua, mwili wachua, mwili waanga Tujifanye Afrika mti wachua, mwili waanga Tujifanye Afrika mti wachua, mwili waanga Tujifanye Afrika mti wachua, mwili wachua, mwili waanga Tujifanye Afrika mti wachua, mwili waanga E o futuro já está a brilhar Somos Angola E assim, com determinação Todos numa canção Com Angola no coração Meu país, meu chisulo, meu jango Minha humana pó, tuimbe, tuimbe Amadjange, bocilalipó Tombo a velvete, eu o meu berço Muxima na terra, Deus no meu terço Mandou-me nas alturas, bençãos um peço Que se afirmou amanhã Tambores em festa Bandeira é senhora É a nova semente que a terra brota Mão, ô, soma, tu luta em bai Tu na tua cuba, mamu, som, me, se, tchê, tungola Mas a minha cara é horrível Ah, essa boca está muito linda Está muito simpática Cultivemos mais amor, sabedoria Entendimento é nóis Alô, exangola Daqui é o Daniel Nascimento E estou aqui neste projeto Que tem um nome que eu gosto Brilhar Vamos brilhar todos Porque se formos muitos As estrelas são mais brilhantes Alô, exangola Eu sou o Jeff Brown Mais conhecido por Cota Colanda Dou aqui um culo Muito obrigado A este projeto Brilhar Somos Angola Brilhar Somos Angola Olá, exangola Daqui Euros Bombata Estou no projeto Brilhar Somos Angola Olá, exangola Sou a Medusa Projeto Brilhar Nós somos Angola Olá, exangola Eu sou a Toy Alexandre Estou no projeto Brilhar Somos Angola Alô, exangola Eu sou o João Alexandre Estou no projeto Brilhar Somos Angola Somos Angola Bom, e deu para sentir Que você, caro telespectador É de facto Parte fundamental De todo este processo E vamos continuar A trabalhar para si E para Angola Depois do intervalo Você vai acompanhar A antropologia do dinheiro Fique aí Nós estaremos de volta Dentro de pouco tempo A antropologia do dinheiro